Na semana passada, nós mostramos no Balanço Geral que o telhado da Igreja Matriz de Guaraciaba acabou sendo destruído depois do vendaval que passou por aquela região. E aí, durante a semana, aqui nos próximos dias, fomos na nossa reunião aqui na redação e começamos a discutir, pois é, o que significa uma igreja para uma cidade? O que significa o que ela esteve presente e foi local de momentos especiais para as famílias? Não podemos esquecer disso. Não é só apenas uma igreja. É um local que se tornou especial em vários momentos para muita gente que faz parte da história do município. Por isso faz parte da história do município. E aí, resolvemos mandar uma equipe do Balanço lá conversar com o povo. E o povo está forte, hein? Para a reconstrução. Vamos saber um pouco mais? Diego Antunes e Roberto Bortolanz aqui. A cidade se formou aos pés da igreja. No alto, é onde sempre ficou o lugar de conforto dos fiéis em momentos de aflição e de devoção. Agora, é ela que precisa do povo. Para o casal Elbio e Maria Guarete, a matriz de Guaraciaba é um símbolo da união e a segunda casa dos dois. Foi aqui onde casaram-se há 42 anos, após terem ajudado na construção junto de suas famílias. E agora, com emoção, estão motivados a ajudar de novo. Ver ela destruída, isso nos deixa muito tristes, né? E como liderança há tantos anos na comunidade, a gente vai ajudar novamente a reconstruir. É que essa comunidade de Guaraciaba construiu essa igreja manualmente. Não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Foi construído tudo manualmente. O pessoal construiu ajudando, dando os dias de trabalho para construir essa igreja matriz. Seu Pedro, que foi uma das primeiras crianças nascidas no município, desde adolescente teve participação ativa na paróquia. E agora, no grupo de idosos, garante que tudo vai ser reconstruído por todos. Naquela época, tinha pouca gente, mas depois começou a crescer e crescer. Daí, foi feito a primeira pequena, depois um pouquinho maior. Depois, aí, se pensou fazer isso aqui, que era com o padre Alfredo Casper, naquela época. A esposa, que é ministra na comunidade, comenta que os cultos e missas vão continuar acontecendo. Para ela, a igreja precisa seguir ativa para fortalecer a fé do povo. Por enquanto, de maneira improvisada, os encontros estão acontecendo no Salão Paroquial. Então, o conselho e as pessoas que vieram trabalhar levaram já a parte mais necessária para uma celebração lá no Salão Paroquial. E as celebrações vão continuar lá, no Salão Paroquial, como tem costume aqui também. Não vamos desistir, não. E daí, nós vamos reconstruir essa igreja novamente. Esse lugar, que sempre foi um local de celebração, de adoração e agradecimento, novamente também será um lugar conhecido pela União. Assim como em 1962, quando a Igreja Matriz de Guaraciaba foi construída, graças ao trabalho comunitário, seja pessoas doando dinheiro, seja mão de obra, trabalho braçal, dessa vez, novamente, essa mesma comunidade está se dando as mãos para o mais breve possível voltar a celebrar missas e cultos aqui nesse espaço. Esse trabalho de reconstrução está sendo organizado pelas lideranças da igreja, através dos grupos com uma conta corrente para depósito, que é a Agência 3039, Banco 756, Conta 156, 510, dígito 9. Também é possível fazer depósitos via PIX, no número 0, operadora 49, 92001, 3662. O problema agora é que a estrutura veio abaixo, né? Então, assim, é uma reconstrução mais demorada, né? E com muito mais custo. A gente espera, aguarda, né? Que todo mundo consiga fazer a sua parte, né? Enquanto representantes da comunidade, a gente representa a comunidade, né? E isso é um dever de todos, né? Conforme o tesoureiro da matriz, o prazo para a reconstrução é de três meses, mas a expectativa é conseguir deixar tudo em dia o mais breve possível. O nosso sonho, na verdade, que é quase impossível, mas é um sonho de fazer a missa de Natal aqui dentro da igreja. E se depender da fé e da força de vontade do povo de Guaraciaba, o sonho em ver a igreja reconstruída logo será uma realidade. A comunidade se agarra na esperança de dias melhores e num acontecimento que, para eles, é um verdadeiro sinal da padroeira Nossa Senhora de Fátima. Aconteceu também uma coisa, a gente pode até falar um milagre. Olha aqui este local que nós deixamos nossa padroeira, né? A esse enfeite aqui, tu vendo aqui este ferro, que deixamos atrás dela, tudo enfeitado, né? Aí está pesado. Aí este vento, esse temporal, mexeu com esses enfeites, derrubou todo o enfeite ao redor dela, mas deixou ela de pé. Nem um movimento aconteceu com ela, ela ficou firme no mesmo lugar. Então, isso já é um sinal para nós, né? Como Maria ficou firme no mesmo lugar, e nós também vamos ficar firme no mesmo lugar, com nossa fé erguida, que nós podemos um dia reconstruir a nossa igreja. E vão reconstruir disso, eu não tenho dúvida alguma, porque eu sei da solidariedade dos telespectadores do Balanço Geral. Tem que fazer tudo, fazer toda a estrutura do telhado nova. É, não é fácil e não é barato, né, minha gente? Para quem quiser colaborar, contatos estão aí. Olha só, agência 3039, banco 756, conta 156510-9, ou no Pix, 499-2001-3662. Deixa aí para o pessoal tirar uma foto, quem quiser, da maneira que puder, como você conseguir fazer a sua ajuda para a reconstrução lá da Igreja Matriz de Guaraciaba, os contatos estão aí, e vale para onde você estiver assistindo, é só fazer o contato direto ali, chama no Pix, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque a esperança deles é um telhado novo, e celebrar o Natal ali, com a comunidade reunida na Igreja Reformada. E aí, Obrigado.